E a gente segue mostrando para vocês aqui na cobertura digital tudo que ocorre aqui no pavilhão de São Paulo Expo do FutureCon 2023. É inovação, é tecnologia, é transformação digital e eu já estou aqui na Thin Technology com o Magno Logueira, ele que é CEO na empresa, vai conversar com a gente o que está apresentando aqui na FutureCon 2023. Deixa eu te agradecer Magno pela sua participação, para todo mundo que nos acompanha aqui na cobertura digital. Começa falando para a gente, o que é a Thin Technology hoje? Bom, a Thin Technology é uma empresa 100% nacional, onde todos os produtos que a gente comercializa, nós produzimos, desenvolvemos aqui no Brasil. Nós estamos em Santa Rita do Sapucaí, é uma empresa relativamente nova, nós começamos em 2015, mas nós tivemos um crescimento um pouco fora da curva, que é bem bacana. E a gente produz toda a linha de produtos para telecomunicação, que vai desde a CTO, a ONU, a OLT, hacks, DIOs e diversos produtos. O que é que vocês estão apresentando na FutureCon 2023? Quais são os lançamentos, as novidades? Hoje nós temos alguns modelos de hacks, alguns modelos de DIOs, que nós lançamos recentemente. Temos alguns modelos de ONUs AX e alguns outros produtos novos que nós melhoramos um pouco, trouxemos para que o pessoal possa conhecer. Mas quem geralmente procura a Thin, quem se destina às inovações de vocês? E como é que são os benefícios e as vantagens dessas inovações? Bom, o benefício é que cada produto que a gente lança, ele traz novidades. Então, uma ONU AX, eu consigo ter tráfego de dados maiores. Um novo modelo de um DIO, eu consigo acomodar melhor, organizar melhor as fibras ali dentro. Então, tem diversas vantagens que traz cada novo modelo que a gente traz para o mercado, que traz diversas vantagens. Uma das facilidades que a gente tem para poder trazer inovação para dentro da indústria, é o contato que a gente tem com os clientes. A gente é muito próximo dos provedores de acesso à internet. Com isso, a gente consegue entender a necessidade deles e transformar essa necessidade, criar uma solução para o problema que eles têm e trazer esse produto para o mercado. Vocês entendem qual é o gargalo que a empresa necessita e vocês fazem toda uma otimização para aquilo que o cliente precisa? Exato. Agora, fala para a gente, como vocês estão enxergando a perspectiva do momento e qual é a visão de futuro, de inovação para o próximo ano? Bom, eu vejo que a gente precisa trazer um pouco mais de valor para os serviços que os nossos clientes oferecem hoje. Então, pensando nisso, a gente tem diversos produtos hoje que vão desde a parte de IoT a serviços de customizações para produtos específicos. Vou te dar um exemplo, customização de firmware para a necessidade do cliente nosso. Talvez ele precise de alguma característica que o produto tenha, que dificilmente ele vai conseguir. A gente consegue customizar isso, trazer isso de forma que ele consiga enxergar um valor maior na decisão de compra do produto. Vocês participam da Futurecom. Como é que a Futurecom consegue até impulsionar as inovações que vocês trazem e apresentam para a gente? Sabe, quando você me pergunta da Futurecom, é legal porque esse ano faz 10 anos que a minha primeira empresa participou de um Startup Session na Futurecom. Isso foi em 2013 e nós fomos vencedores desse concurso de Startups como o projeto mais inovador daquele ano. E foi graças a esse evento que a gente participou na Futurecom que eu fiz a minha primeira viagem internacional. Porque a gente foi visitar, na época, quem promoveu esse evento foi a Qualcomm. E foi a minha primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui conhecer a sede da Qualcomm por conta desse evento que a gente participou na Futurecom há 10 anos atrás. Então, assim, para nós é uma feira muito importante, é um evento muito importante porque ela nos proporciona a fazer networks com pessoas que muitas vezes a gente não consegue contato, não consegue visitar, não consegue agenda ou a agenda dele dá certo, a nossa não dá e aqui a gente consegue se encontrar. É legal isso e saber que também nós estamos fazendo a cobertura digital, então além desse presencial que você consegue ter esse contato, as pessoas que não conseguiram vir aqui estão te vendo aqui na cobertura digital, sabendo que vocês estão apresentando. Então, esse network só perdura, né Magno? Sim, sim. E assim, é legal que cada ano que a gente vem, a gente vê pessoas que a gente queria ter contato e não consegue, opa, esse ano eu consigo. Então, isso facilita a gente criar business juntos e desenvolver parcerias e relacionamento. Obrigada, Magno, pela sua participação para todo mundo que nos acompanha aqui na cobertura digital. Obrigado. É isso, minha gente, é o Magno falando aqui na Team Technology, trazendo muita tecnologia e inovação na Futurecom 2023. Continue com a gente. Música Música